Olá, meu nome é Clarice. Eu gostaria de dizer que a WebTV Rosas de Amor tem um papel muito significativo na minha vida. Eu pude acompanhar, graças a Deus, as transmissões das missas quando não estavam sendo presenciais através da WebTV e também acompanho fielmente desde outubro de 2020 a transmissão do Boa Noite Pai pela WebTV Rosas de Amor todos os dias, exceto domingo, no Facebook às 22 horas. É um momento em que nos colocamos na presença do Senhor para pedir, para interceder por todos os enfermos, todos aqueles que precisam de oração, louvar e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Gostaria de parabenizar a todos os que estão envolvidos na PASCOL e dizer que vocês são uma bênção na nossa vida. Obrigada. Olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Eric, catequista de Primeira Eucaristia das Crianças da nossa paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. E nesse vídeo eu gostaria de agradecer de coração a PASCOL por tudo que ela vem fazendo para nós. Aqui em casa, com esse problema da pandemia que estamos enfrentando, a PASCOL nos ajudou a trazer as nossas missas para dentro das nossas casas, até mesmo sentimos acolhidos com uma certa distância, infelizmente, da nossa igreja, mas não perdemos a missa. E com essa ajuda da PASCOL, isso foi muito importante para nós. E na minha pastoral, na catequese, tivemos o mesmo problema, a gente vinha fazendo a catequese presencial e infelizmente, com a pandemia, precisamos encerrar o presencial e a PASCOL nos ajudou com a catequese online para continuar catequizando nossas crianças. E graças a Deus, em novembro, nossas crianças receberam a Primeira Eucaristia, Então, eu só tenho a agradecer a PASCOL, peço que Deus abençoe e proteja sempre todos os integrantes da PASCOL E que, se Deus quiser, que sejam muitos e muitos anos de PASCOL na nossa paróquia. O que a WebTV fez importante para mim durante esse último ano foi proporcionar e permitir que os meus familiares e amigos conseguissem assistir a transmissão da minha Primeira Eucaristia, que é um momento muito importante para mim. O surgimento da TV Web Rosas de Amor, em nosso ponto de vista, foi muito bom em nossa paróquia. E oportuno, porque nesse tempo de pandemia, nem todos podem vir à igreja. E através desse canal, nós podemos acompanhar as atividades da nossa paróquia, como o terço, as catequese, as missas, né Celso? Sim, sim. Nós, do Terço dos Homens, somos gratos a esta pastoral da comunicação, que tem anunciado com frequência a vida pastoral desta igreja. O nosso muito obrigado. Obrigado a Rafael, que tem ajudado bastante esta pastoral. Abraço! Eu, Serina Pincinato, tenho 77 anos. Sou devota do Jesus da Misericórdia desde o ano 2000. Quero dar os parabéns a Verde Rosas de Amor pelo seu primeiro ano de vida. Que sejam muitos. Através da Life, eu e meu marido, pudemos assistir os nove dias da novena do Jesus da Misericórdia. Pois, se não fosse a Life, não teríamos essa oportunidade de vida ao isolamento. Sentimos muito confortados, com muita paz e alegria em nossas almas. Obrigado por prover esse evento de oração. Jesus, eu confio em vós. Boa tarde, hoje eu venho aqui falar. O que a Web TV Rosas de Amor fez de tão importante? Devido ao quarentena, a gente não pôde ir nas catequeses presenciais. Então, a gente começou a fazer online e também foi ótimo. Mas não só foi a catequese, foi muitos outros programas, missas, terços e muito mais. O que é a Web TV pra mim? A Web TV é um carinho de Santa Terezinha, é alento, é acolhimento e evangelização. E foi companhia pra mim, como pra tantas pessoas que passaram por momentos muito difíceis nesse último ano. Parabéns pelo primeiro ano de Web TV. Rosas de amor, a Ti, Senhor. Rosas, mil rosas de amor. Parabéns pelo seu primeiro ano de existência. Que a misericórdia divina vos abençoe sempre, pois a caminhada é água e exige perseverança. Queremos também agradecer a alegria que nos proporcionou e fazer acontecer a nossa nona festa, nona novena, em louvor à divina misericórdia que precede a festa da misericórdia. Sem a atuação da Web Rosas de amor, não teríamos levado a tantos lares esta novena. Obrigado, Web Rosas de amor e seus dirigentes. Sucesso no seu trabalho. Olá a todos. Eu sou o Rafael, coordenador da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, aqui da cidade ediocese de Jundiaí, São Paulo. Neste ano, nós estamos comemorando o primeiro aniversário da Web TV, o primeiro ano da Web TV Rosas de Amor. Alguns que nos assistem agora, talvez não tenham ideia de como começou. Através de uma enquete histórica, ao qual o Paroquiano de Santa Terezinha teve voz ativa para a escolha deste nome, que foi lançada lá no dia 24 de maio de 2020. Estávamos iniciando uma grande pandemia. Nem máscaras ainda estávamos utilizando. E com esta enquete, o Paroquiano lançava a Web TV Rosas de Amor. Não era o Rafael, não eram outros coordenadores, era o Paroquiano. Inclusive, junto a esta enquete, foi escolhido também o nome da nossa produção, do nosso Centro de Evangelização, ao qual nós fazemos as nossas gravações, nós fazemos as nossas filmagens, e foram sugeridos alguns nomes, e o nome escolhido também foi o de Dom Amaury Castanho. Saudoso Dom Amaury, nosso Bispo Diocesano, grande jornalista. E foi intitulado, então, o Centro de Evangelização Dom Amaury Castanho, e o nome da nossa Web TV, em alusão a Santa Terezinha, Rosas de Amor, ao qual ela prometeu derramar uma chuva de rosas, fazer o bem sobre a Terra. Até sobre esse slogan, muitas pessoas nos perguntam, Rafael, é uma Web TV paroquial, não é muito forte dizer, fazer o bem sobre a Terra? Muitas vezes nos perguntaram isso, e a nossa resposta foi acontecendo, na verdade, não foi dada naquele momento. Diante de tantas programações que foram ocorrendo da Web TV Rosas de Amor, nós começamos a perceber que a Web TV, ela não pertencia somente a essa região paroquial. Durante as nossas programações, carreatas, que eu vou falar daqui a pouquinho, vou começar a dizer, porque foram muitas, pessoas, talvez se eu esquecer alguma eu peço perdão, mas através de tantas coisas que aconteceram, pessoas da Austrália, pessoas de Portugal, pessoas da Itália, pessoas da França, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do Japão, começaram a entrar em contato brasileiros, que lá nos acompanhavam, acompanhavam a nossa paróquia, são paroquianos que foram para lá, e outras pessoas que também não eram paroquianos, mas ficaram sabendo da Web TV, sobre esse momento de oração que nós fazíamos, com o Boa Noite Pai, com a Quinta-feira de Adoração, com a transmissão da Santa Missa, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Nós começamos, inclusive, com a transmissão da Santa Missa, depois a live da Música Católica, quantos grupos musicais já passaram, e ainda vão passar, com certeza, o pessoal da música está em produção do novo estúdio da live da Música Católica, dentro do Centro de Evangelização do Almauro e Castanho. Então nós tivemos também algo que nos deixou até assustados no começo, porque aquele grupo que se reunia também a catequese, as crianças, não conseguiam mais se reunir. A ação evangelizadora da paróquia pediu que a PASCOM, junto com a Web TV Rosas de Amor, participasse disso. Então, nós criamos um segundo canal da Web TV Rosas de Amor, com a transmissão dos encontros da catequese, até que no final do ano, essas crianças, elas receberam a primeira Eucaristia, com transmissão ao vivo pela Web TV Rosas de Amor. Tivemos também, e temos até hoje, as mães que oram pelos filhos. A coordenadora Rosana reza o terço pelos filhos, todos os sábados à tarde. Fizemos diversas carreatas, diversas carreatas. Carreatas com o Santíssimo Sacramento, carreatas com a imagem de Santa Teresinha, com a imagem de Nossa Senhora do Rosário. No dia de Santa Teresinha, do Menino Jesus, também a carreata. Fizemos também outras carreatas, Nossa Senhora da Conceição Avarecida. E a Web TV começou a explodir com isso. Nós chegamos a duzentas mil pessoas acompanhando essas carreatas. Foi algo assim que nós não acreditávamos. E nós passamos a entender o Fazendo o Bem sobre a Terra. Romualdo, divinamente, transmitiu várias quintas-feiras durante o ano passado inteiro, o Terço dos Homens. Por enquanto parou, logo, logo vai voltar. O Boa Noite Pai, que sempre, desde o início da pandemia, antes da Web TV Rosas de Amor, puxar essa programação, na verdade, era da página pessoal do Sr. Luiz Henrique. E nós vimos a necessidade de não ser só para aquele grupo de pessoas e, sim, aumentar. Então, desde o início da pandemia, Luiz Henrique Arantes, ele apresenta o Boa Noite Pai de segunda a sábado. Antes ele fazia as vinte e três horas, agora está as vinte e duas horas. Fazendo as orações, o Santo Terço, o Terço da Divina Misericórdia, a oração da nossa copadroeira, Nossa Senhora do Sorriso, pelo fim da depressão, que vem atingindo muitas famílias, principalmente nesse momento ao qual nós ficamos em casa. Alô, Sr. Diácono Permanente, Sr. Paulo Ferracini, que apresentou muitas vezes a liturgia em tempos de pandemia. Várias novenas, novenas da Divina Misericórdia, novena de Santa Teresinha, do Menino Jesus, novena de Natal, todas muito bem apresentadas pela Web TV, nos momentos que não podíamos abrir a igreja, não podíamos ter esse contato tentando conter essa pandemia. A live da música católica, como eu já disse, agradeço demais a coordenação do Sr. Fábio Lamas, da coordenadora da música aqui da paróquia, a Fátima. Muito obrigado, Fátima, por conduzir todos esses músicos. O Sr. Amarildo também, que no momento que eu não estava podendo fazer mais a apresentação da live, esteve presente conosco. E toda a equipe da música ali filmando, ajudando na transmissão desse momento que enriqueceu muito esses louvores a Deus chegando a cada casa, já que os instrumentos estavam enferrujando. E desenferrujaram esses instrumentos e levaram além da música, através da live da música católica, aqui pela Web TV Rosas de Amor. Tem hora que até dá esse momento que emociona, lembrar de tudo isso. aos poucos, nós fomos expandindo também as transmissões da Santa Missa. Hoje, nós também fazemos as transmissões na Capela Nossa Senhora das Graças. Em breve, queremos fazer as transmissões também dentro da Capela da Comunidade Santo Expedito. o Retiro Quaresmal. Quero agradecer também ao Sr. Tiago Zacarato, ao qual fez toda a produção e filmagem e transmissão. Essa não ponho na minha conta, não. Retiro Quaresmal e também nós tivemos a Via Sacra, produção do Sr. Tiago Zacarato. Muito obrigado, Sr. Tiago. Quantas chamadas que nós fizemos com o Sr. Luiz Henrique da coleta de alimentos, do dízimo. Ele por lá comprou um tecido cromaquio, um pano verde na casa dele e começou a fazer essas gravações. Rafael, eu quero fazer. Eu falei, vai fazer mesmo. Quando Deus dá o talento nós não podemos jogar entre os espinhos conforme diz o Evangelho. a série Sacramentos com o nosso querido pároco Padre Donizete, as suas lindas humilhas durante a transmissão da Santa Missa. Muitas vezes até nós editamos, tiramos a humilha daquela gravação e representamos também na página da paróquia pela Web TV Rosas de Amor. A quinta-feira de adoração começou com o Senhor Diácono. Depois ele estava adoecido com o Covid. Padre Donizete não deixou atrás e começou com a quinta-feira de adoração novamente. não parou. Nós paramos no momento agora porque nós ainda não temos uma equipe que consiga acompanhar tudo isso, mas logo esperamos voltar com essa transmissão da quinta-feira de adoração. Após a novena de Santa Terezinha, nós tivemos a graça de rezar o Terço Missionário. vários integrantes do CPAE, do Conselho Pastoral de Ação Evangelizadora da Paróquia, se reuniram, nós filmamos e saímos no Facebook da Diocese de Jundiaí. A Web TV começou a aparecer um pouco mais. Ela começou a mostrar que não era tão paroquial. Ajudamos também na edição junto ao Diocesano Santas Missões Populares, nós ajudamos também a editar alguns vídeos pela Web TV Rosas de Amor. Nós tivemos o Papo de Sacristia com os padres que vieram aqui celebrar, Padre Wellington, os outros padres que aqui vieram celebrar também. tivemos transmissões em catedral, na catedral, na catedral de Jundiaí, no dia 15 de agosto. Nós entramos em cadeia com a Pascom da catedral e aí nós transmitimos também. Transmitimos num momento difícil de pandemia as celebrações do batismo, quando parentes não podiam estar aqui juntos para a celebração do batismo, então eles acompanharam de casa até em outras cidades. Tinha gente de Colatina, Espírito Santo e muito mais nos acompanhando. Fizemos um bate-papo com a Missão Belém, com os jovens Exuá, ao qual realizaram uma missão na nossa paróquia. Eles estiveram na comunidade de Santo Expedito, lá no Jardim Fepasa e estiveram conosco aqui naquele bate-papo. Então nós tivemos muita coisa. Ah, claro, finalizando, senão eles vão ficar bravos comigo. Eles também, nós tivemos também a transmissão da primeira Eucaristia. Falei agora há pouco, mas reafirmo, aquelas tantas crianças recebendo a primeira Eucaristia e não dava para colocar todas as pessoas, a nossa lotação era 108 pessoas dentro da igreja, que podia dentro do período de pandemia, daquela porcentagem dos 25%, e muitas pessoas, parentes, acompanharam em casa porque as 108 pessoas davam certinho, os pais e as crianças. Então outras pessoas não puderam estar aqui com a gente. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que acompanha a WebTV, Rosas de Amor, se você recebeu alguma graça, manda um vídeo para a gente. Nós temos que compartilhar testemunhos. Nós temos que apresentar todos os momentos de graça. Temos alguns testemunhos que serão dados, já sabemos, inclusive, inclusive de cura, mas nós temos também pessoas que ainda não se manifestaram. Então nesse primeiro ano da WebTV Rosas de Amor, aquela que faz o bem sobre a terra, atinge vários países, então faz todo esse bem sobre a terra e derrama essa chuva de rosas, o nosso muito obrigado por nos acompanhar. Quero dizer a você, paroquiano de Santa Terezinha e aquele que se sente paroquiano de Santa Terezinha, você é muito bem-vindo. Esperamos um dia transmitir apenas aqueles que não conseguem de forma alguma acompanhar a nossa programação. Nesse momento de pandemia ainda tem muitas pessoas que estão com medo, nós entendemos, e que não estão presencial na igreja, mas o intuito da WebTV é transmitir para aquele irmão, para aquela irmã que está adoecido, no leito de hospital, ou dentro de casa, e que já tanto colaborou com a nossa igreja. isso é um intuito da WebTV. Porque nós temos, sim, que viver em comunidade, todo mundo presente na nossa igreja. Muito obrigado por acompanhar esse ano da WebTV, que venham muitos e muitos mais anos, e que você um dia, quem sabe, eu não esteja, mas você esteja testemunhando tudo o que passou depois desse primeiro ano. WebTV Rosas de Amor, fazendo o bem sobre a Terra. Perguntinhas sugerindo que você faça essa votação. A primeira é para a criação da nossa WebTV. O que é uma WebTV? Uma TV transmitida pela internet. Agradecer a Deus que está fazendo. Nós nos agradecemos a parte que está fazendo. Bendito a sua esboz entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós somos desministas. É isso mesmo. Diz-se-lhe sinal de gratidão. e nos cantam com vocês. Você nos acompanha pela WebTV Rosas de Amor. Boa noite, povo de Deus. Está fraco. Vamos fazer o pessoal que está sintonizando a WebTV Rosas de Amor ouvir também lá através dos ecos da igreja, não só do aparelho celular ou do televisor. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Salve Santa Terezinha do Menino Jesus. Salve. Altyazão de Amor Altyazão de Amor do Menino Jesus. Altyazão de Amor do Menino Jesus. Obrigado.